Rapaz, esteja com todos vocês nessa noite minhas benças e uma boa noite para cada um de vocês hoje a gente vai fazer, como eu prometi a vocês a empadinha salgada minhas benças vamos fazer hoje de frango vamos lá ver como vai ficar essa maravilha vamos começar minhas benças colocando duas xícaras dessas de farinha de trigo depois colocamos cinco colheres dessas não é cheia minhas benças, é meia cheia assim de margarina 2, 3, 4 4, 5 colocou depois a gente vem com uma gema minha bença coloca dentro e vamos mexer tudo mexe, mexe até ela ficar aquela massa bem no ponto bem macia minhas benças depois que a gente mexe, mexe, mexe aí a gente vai vir com as mãos porque só mexendo assim minhas benças não resolve tem que ser mão na massa mesmo para ficar maravilhosa é da mesma forma daquela massa que eu mostrei a vocês no outro vídeo minhas benças da mesma massa da empadinha doce é a mesma forma só o que muda minhas benças é o recheio mas você pode seguir aquela mesma forma aí depois ela vai ficar nessa espessura aqui minhas benças ó eu já fiz uma para vocês verem como é que ela ia ficar vendo ó fica nessa espessura aqui ó depois que você mexe mexe aí sova bem muito ela na talba e fica nessa espessura agora a gente vai pegar uma forminha uma forminha nessa espessura aqui tem duas maneiras de fazer você pode fazer ela assim ó apertando na mão para ela ficar em forma redonda em formato redondo vai mais rápido aí coloca vai vai modelando se ela ficar querendo abrir você vai modelando ela assim ó com o dedo mesmo com esse dedinho aqui ó esse dedão né minhas benças vai modelando vendo e ela vai formando o modelo da forma aí você vai fazendo o modelo da forma depois que ela estiver bem modelada aí você pega um garfo e faz assim minhas benças ó fura um pouquinho para a massa não subir depois você vem com o recheio ó o recheio minhas benças é aquele frango você faz ele cozido depois eu vou fazer é que eu não mostrei a vocês eu preparando ele mas você cozinha o frango e depois desfia ele todinho fica nessa nesse formato aqui aí você vem coloca aqui né ó colocou depois você vem da mesma forma pega outra porção da massa vai da mesma forma coloca na mão e faz uma forma de círculo minhas benças ó fica bem redondinha você vai espalhando na mão mesmo tá vendo essa massa é muito boa de trabalhar minhas benças até qualquer criança faz essa massa modelou na mão aí você vem pega a forminha coloca em cima da forminha e vai modelando vai modelando vai modelando aí pega o restante da massa coloca aqui minhas benças aí vai ajeitando ela ela ficar bem bonitinha modelou ela na forma vendo minhas benças já tá pronta aí pra você botar no forno pronto já tá pronta aqui tá vendo minhas benças aí você vai botar no fogo é ele pré pré é aquecido e você coloca um pouquinho de gema e vai botando um pouquinho aqui pra quando ele tiver no forno ele ficar douradinho mesmo se não botar não fica douradinho não tá vendo aí você vai botando uma a uma na forma esse aqui é o formato que eu fiz pra vocês verem como é que vai ficar depois vou mostrar vocês como vai ficar cada um no forno o outro formato minhas benças de fazer é assim você pega a massa do jeito que tá aqui aí coloca dentro da forminha e vai fazendo assim minhas benças vai formando ela dentro da forma mesmo aí vai modelando com esse dedo aqui minhas benças ó vendo você vai pegando a forma e vai modelando vai modelando até ficar no ponto que você acha que está bom modela na forma mesmo aí vai fazendo modelinho dela ó aí você pega o gafo fura aí vem o recheio coloca você pode fazer de vários recheios meu bem pode fazer de frango que eu estou fazendo agora pode fazer de queijo com presunto né que se chama mista pode fazer de carne moída né pode fazer só de queijo você quem sabe você quer ver o melhor sabor que você imaginar aí na sua casa pronto tá vendo meu exemplo aí aqui você pega a massa e faz naquela primeira forma que eu fiz assim ó bota na palma da sua mão e vai formando um círculo vai apertando fica assim mesmo aí você vem fecha vai fechando vai apertando vai apertando e vai modelando modelou e não aperta porque pra quando tiver no forno pra ela não abrir você aperta bem as bordinhas aqui ó pronto apertou já está pronta mesmo aí você vem com o pincelzinho com a gema e coloca o pincelzinho pincela pincelou e colocou na forminha e vai ao forno e vai para Já finalizei todas elas, agora a gente vai para o forno pré-aquecido, minhas bênçãos, vamos lá? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto